Acho que você tá com o trabalho bem... tá com os dias bem cheios de trabalho ultimamente, né? É, as olheiras falam por si só. Tá doideira agora, segundo turno, mas no primeiro também tava muito doido por conta do congresso, né? Que acho que é a principal missão, eleger um bom congresso nacional. Mais do que um presidente. Você é cientista política? Na verdade, eu sou graduando em direito, eu faço direito, e aí eu me ajudo, tô no ranking dos políticos como influenciadora lá. A gente faz muita análise política, com foco no legislativo, também atuo com marketing político, então sou marqueteira política, pra candidatos assim que querem seguir uma linha mais liberal. Muito bom, eu tô saindo pra deputada. Aí, ó. Se você não usar fundão eleitoral, pode falar comigo. Eu vou usar, é preciso bater com as armas que minha... Olha lá, vamos já debater aqui sobre a moralidade do fundão eleitoral. Já é um bom debate, mas aí. Mas me fala uma coisa, quando que você se interessou por política? Como começou isso? Como você chegou a produzir conteúdos que falasse sobre isso? Porque quem falou pra gente de você, pra estar aqui, foi o Diedrich? Um abraço, Rafa e Lídia. É, o Rafa, ele veio aqui, e aí a hora que acabou, a gente falou ali, ele falou, cara, vocês precisavam trazer a Ana... Eu falei, cara... Aí eu fui ver no Insta, eu já seguia, já via, mas eu não tinha assimilado, assim, com o nome na hora que ele falou, até porque teu Instagram tem dois nomes mesmo, né? Ele falou, Maria Fernanda e a Nanda, e eu fiquei... Verdade. Ah, fica a dica aí. Verdade. Mentoria. Mentoria com a marqueteira política. Exato. E aí, mas me fala, quando começou isso, esse interesse, essa busca por essa questão? Eu acho que foi mais, assim, em meados de 2015, por aí, e na igreja. Eu sou da igreja presbiteriana, e lá a gente fazia muitas discussões, a gente fazia profissão de fé e os meus amigos e tal, e a gente sempre discutia alguns temas, e a gente falava de coisas também para além, né, da teologia ali, e coisas assim, sei lá, além da hermineutica, coisas nesse sentido. E aí, eu aprendi algumas coisinhas e levava pra escola, pra debater com os coleguinhas, né? A gente tinha... Quantos anos? Uns 15, por aí. Ah, os coleguinhas já eram perigosos. Exato. Eu debatia com o professor de filosofia, inclusive... Nossa, eu já fiz muito isso. Nossa, demora confusão. É, mas lá na minha escola, era uma escola integral, então a gente passava o dia inteiro, e tinha uma sala que era o formato de uma ágora, né, da Grécia Antiga, que era onde as pessoas debatiam. Então, basicamente, tinha um espaço aqui, e aí tinham bancos, vai, aqui, sabe, mais elevados, assim. E aí, a pessoa ia lá no meio, falava o que ela achava e... Na escola, é isso? Na escola. Municipal não era, certeza. Não, mas eu era bolsista lá, então também. Aí, a gente tinha... Não usou fundão, você falou. Não usou fundão, não usou. Aí, a gente debatia sobre várias coisas. E, geralmente, quem concordava comigo ficava quieto, e a oposição sempre se levantava. Então, era eu contra a sala. E eu contra o professor. Exato, até hoje. Na faculdade também. Nossa, pelo amor. Mas, assim, lá na sala de aula teve uma vez que era... O professor de história faltou, e quem deu aula era um estagiário de história. Ele nem poderia estar sozinho, mas ele estava sozinho dando aula. E eu comecei a debater com ele. Eu não gostava do Aécio, mas só pra zoar a Dilma, eu comecei a falar do Aécio como se eu estivesse defendendo o Aécio. Entendeu? Pegou um lado, né? É, só pra ver o que ele ia falar. E ele começou a me menosprezar. Falou que, por ser mulher, eu deveria votar em uma mulher. E falou, assim, várias coisas que eu não me dava o respeito por ser mulher. Coisa nesse sentido. Só que eu peguei, descasquei e falei um monte pra ele. Aí, depois eu saí, fui chorar na direção. Ele deu uma perdida no discurso. Exato. E aí, depois, esse cara até foi demitido, porque ele fez isso, a mesma coisa com a filha da diretora. Ele não sabia que ela era a filha da diretora. A diretora é o contrário a ele. É. Quem que vai militar? O cara não pode vir impor uma coisa na sala de aula. Vai falar isso na faculdade. Pois é. Na faculdade também é complicado. Nossa, imagina. É, já... Nossa, é que tem coisas que a gente nem pode expor muito. Na faculdade, saiu o vídeo lá no pré. Você viu? As crianças votando. Votando e sendo induzidas a votar no Lula. Não, não. É induzido, não. Não é? A sala de aula fez a eleição de pré-escola de criancinha. Tá, uma simulação. Isso, uma simulação. A hora que a professora pegava Bolsonaro, credo! E colocava no quadro. Tipo assim. Não vi isso aí, não. Não, viralizou. É que é tanta coisa todo dia. É, mas não duvido. É o que mais tem. E aí? E aí, então, aí eu comecei a debater com a galera e tal. Mas eu ficava mais assim, só no debate e levava minhas opiniões na frente. Eu nunca tive muito medo, porque eu sempre aprendi que a gente tinha que ter intrepidez pra ir lá e pregar o evangelho e não ter vergonha do que se acreditava. Então, eu sempre fui... Eu sempre tive essa base. Eu não tinha muito medo de me expor. Ou, às vezes, eu ficava com medo, chorava, mas eu ia lá e falava. Eu comecei a produzir conteúdo em 2019. Quando eu entrei na faculdade de Direito, e aí eu falava sobre o ativismo. Na época, eu já falava do ativismo do STF e falava a favor do armamento populacional. Comecei com esses dois temas primeiro. E aí, eu fui gravando, gravando, gravando. Meus vídeos chegaram no movimento político, liberal, na época. O famoso movimento liberal livre, o MBL. Aí, eles foram os primeiros a me descobrir na internet. Aí, eu comecei a produzir conteúdo pra eles. Fazia vídeos e tudo mais. Depois, eu fiquei uns dois... Não, um ano lá. Com o Kim, toda essa galera. E acabou que eu tinha algumas divergências. Eu queria trazer pautas que eles não queriam. Por exemplo, eu queria falar que eu era contra o aborto. E os motivos políticos... Assim, os motivos, na verdade, filosóficos liberais pra aquilo. Sabe? Filosófico, sentido. É, sem trazer o negócio de religião. Porque o MBL sempre separou isso. Mas aí, eu me sentia um pouco limitada lá dentro. Sabe? E é que você tem que responder pessoas e coisas nesse sentido. Você tá dentro da parada, você tem que respeitar. E aí, eu peguei e saí. Falei, não, vou seguir a minha linha mais... Minha linha independente, a partidária e tal. Tava tendo essas divergências. E aí, depois eu fui. Entrei no ranking dos políticos. Já fui do Instituto Mises Brasil. que é um instituto libertário, né? Da escola austríaca. Como que é o nome? Instituto Mises Brasil. Nossa, eu entendi Mises Brasil. Eu também entendi Mises Brasil. Entendeu? Eu tô pensando, gente... É do Hélio Beltrão. Que tem a ver isso com o político. Ela fazia assim... Sim, as armas. Não é um afundão eleitoral. É isso aí. Não, mas é o Instituto Mises Brasil. É um instituto do Hélio Beltrão. E aí, eles promovem, assim, educação liberal, libertária aqui no Brasil. Hoje em dia, o próprio Hélio Beltrão tá apoiando o Bolsonaro, inclusive. É ativo de curiosidade pra galera. Conhece Paulo Cogos? Conheço.